A CIDADE NO BRASIL Parte 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De certa forma, estamos a deixar de causa de um bocado. Causador? Manoel! Pois é que a mal traz-lhe moscado. Entende? O que é que há aqui já? O que fazem os autolotos é volar a Espanha para resistarem. Exato, exato, exato. Então os gajos conseguiram andar a andar? Sim. Ao passarem na autoestrada, os gajos estão na Casa de Misericórdia, a Polícia, Tudori, Ricardo. São 0,5 mil talcundos em oeste da Angéria. 60 milhões de presentes do jogo. Não, não é que diz Loures. É a Crela. Seres a Crela. Seres a Crela, mas para o lado de Cascais. Eu tenho que apanhar uma saída que diz que é luz. Há de haver uma saída para que é luz, entretanto, lá mais à frente. Já estás na Crela. Exato, entras para a Crela. É uma saída à direita, não é? É uma saída à direita, não é? Não, há Crela. É entrar na Crela. Estás na Crela. Estás na Crela. Mas tu te segues, te segues sempre. Começaste com uma subida, não foi? Estás na Crela. Estás na Crela. Estás na Crela. Obrigado. 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 Aplausos Aplausos Sim, mas é um problema comussas O que é que prova a ser a mesa? Aplausos Só o que é que só uma admissão Provação O trabalho mais importante já está feito Que é controlado pela agente Oаньera다�la Concursou Sim O conhecimento Novame dig step Não pode 누가 enem check O que é o que é o primeiro a ligar? É que, vamos lá ver, o pensamento que nós temos, obviamente, à reunião, ao convívio que temos aqui, é só com uma finalidade.